Vamos fazer uma pequena reflexão intitulada Tempo de Deus. João 7,6 diz Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Esta reflexão vamos nos basear em 2 Pedro 3,8 e 9. O nosso tempo cronológico é diferente do tempo de Deus, que é eterno e não possui nenhuma limitação temporal. Quando Moisés diz que não sabe o nome de Deus, o Senhor responde, eu sou o que sou. Está lá em Êxodo 3,14 Em Deus não há passado e nem futuro, Ele é eternamente, sem mudança, envelhecimento. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está em Hebreus 13,8 Nesse texto que estamos nos referindo, Pedro certamente refere-se ao texto do Salmo 90, versículo 4 Enquanto ficamos ansiosos e pensamos que Deus demora, Ele está sendo paciente. Ele não vive pressionado pelo relógio, não há como calcular o seu tempo. E aqui, lembre agora do texto de Isaías 55,9 Diz assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Enquanto Jesus não volta para a consumação da história, o que podemos fazer em nosso tempo? Se amamos a Deus, devemos procurar viver de uma forma que o agrade. No livro do profeta Miquéas, encontramos que o Senhor deseja que façamos. Ele mostrou a você, ao homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente como o seu Deus. Miquéas 6,8 Podemos andar com Deus todos os dias, obedecendo ao Senhor em nosso tempo. Quando o nosso tempo aqui na terra terminar, experimentaremos como é o tempo de Deus, a eternidade. Se nós vamos passá-la com Deus ou longe dEle, isso depende da nossa resposta? Você acha que sim? Não, depende de nossa resposta a Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem rejeita o Filho de Deus não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36 Como é que vamos viver neste tempo e na eternidade? Tudo, amigos, irmãos, só vai depender unicamente do nosso comportamento, da nossa vida, da nossa obediência. O segredo para tudo está em obedecer. Seguir fielmente a palavra de Deus, pois ela é fiel e jamais volta vazia. Deus quer o melhor, Deus tem prometido coisas maravilhosas, tem planejado o que é bom e o melhor, porque sabemos que o sonho de Deus é o melhor para cada um de nós. Que Deus continue nos abençoando, dando a sua paz, que possamos a cada minuto, a cada instante viver a palavra viva do Evangelho de Jesus Cristo. Glória seja dado o nome de Deus Pai Todo-Poderoso.